Música Acontece amanhã no centro de convenções a solenidade em comemoração aos 240 anos da Polícia Militar de Minas Gerais. A nossa equipe conversou com o Tenente Coronel Rocha do 55º Batalhão de Polícia Militar de Pirapora, que falou sobre a história de todos estes anos e fez também um convite à população para participar do evento. A Polícia Militar de Minas Gerais completou no último dia 9 de junho 240 anos. Recentemente a Polícia Militar de Minas foi avaliada como uma das melhores polícias do país. Esta história começou há 240 anos na cidade de Ouro Preto. Ela surgiu na cidade de Ouro Preto, com o regimento de cavalaria que foi criado, onde nós temos como patrono dela o Alferes Tiradentes, que foi um marte da inconfidência. Então a Polícia Militar comemora justamente neste dia, homenageando o Alferes Tiradentes nos seus 240 anos de existência. Este momento é muito especial para a instituição e para os próprios PMs. Resultado de trabalho de muitos policiais ao longo destes 240 anos, com a credibilidade, confiança e valores. Para o Policial Militar, ele sente-se orgulhoso de estar pertencendo a uma corporação, que realmente é uma corporação bicentenária e um orgulho do povo mineiro, um patrimônio do povo mineiro. E ela pertence ao povo mineiro. Então não só a polícia tem que se sentir valorizada e prestigiada, mas o povo mineiro também precisa realmente se sentir protegido e orgulhoso de ter uma polícia como essa. Para a população que confia no trabalho da polícia, sente-se mais seguro e protegido. Sabendo que durante esses 240 anos, podiam contar com o apoio da polícia quando precisasse. Então há necessidade do povo também se unir com a Polícia Militar nesse trabalho, para que nós venhamos a conseguir ter dias melhores e que a população tenha oportunidades de estar circulando pelas ruas livremente, tendo paz, tendo felicidade. Então a população precisa estar também comemorando junto conosco e ao mesmo tempo verificando a importância da Polícia Militar no cenário do povo mineiro, no sentido de valorizar a questão da disciplina, da hierarquia, que são coisas que são base na Polícia Militar. Então a Polícia Militar hoje é um exemplo para a sociedade também, pela disciplina, pela hierarquia, pelo respeito, pela credibilidade que tem. Então por isso a população também tem aprendido com essa instituição policial militar. E amanhã, dia 16, o 55º Batalhão da Polícia Militar de Pirapora vai realizar uma cerimônia no Centro de Convenções, em comemoração aos 240 anos da Polícia Militar. E toda a sociedade está convidada. Nós vamos realizar uma solenidade amanhã, às 10 horas da manhã, no Centro de Convenções, onde essa solenidade vai estar enaltecendo esses 240 anos. Há uma nota do comando que vai falar a respeito desses 240 anos. E essa oportunidade também nós vamos estar homenageando alguns policiais militares, pelos seus desempenhos, pelo seu trabalho. Eles vão estar recebendo homenagens, vão estar recebendo medalhas de mérito militar durante a solenidade. E vamos homenagear também a população que tem trabalhado parceira da Polícia Militar, que tem ajudado a Polícia Militar, os nossos colaboradores. Nós vamos estar homenageando essas pessoas lá durante essa solenidade. O comandante micro-regional da Polícia Militar reforça o convite a toda a sociedade para comparecer na comemoração dos 240 anos da Polícia Militar de Minas, em Pirapora. Estamos aí convidando a toda a população piraporense de toda a nossa região. São convidadas a participar conosco amanhã, dia 16 de junho, às 10 horas da manhã, no Centro de Convenções. Nós vamos estar realizando a solenidade e comemoração aos 240 anos da Polícia Militar. E aqui eu deixo também o meu agradecimento à imprensa local, à TV Rio, que tem apoiado o nosso trabalho também, que é parceira da Polícia Militar. Então a gente agradece à TV Rio e agradece também a todos os policiais militares pelo seu trabalho profícuo e pela sua dedicação ao serviço policial militar.